Salve, salve galera, aqui quem fala é o Frenético, bora pra mais um vídeo de eFootball E no eFootball de hoje, no vídeo de hoje no caso, a gente vai tá mostrando como corrigir o erro Que tá dando aí quando você tá jogando alguma partida e aparentemente algum problema de PvP Inclusive a Konami ela soltou um comunicado que eu vou tá mostrando aqui pra vocês Onde ela fala que tá tendo um problema com partidas PvP e aparece essa seguinte mensagem que eu vou mostrar pra vocês Essa partida será abandonada devido às circunstâncias não previstas É essa e uma outra mensagem que eu não consegui o print dela Mas é basicamente o mesmo erro onde você tá ganhando a partida, o adversário quita ou então ele puxa o cabo, ele tenta derrubar E aí aparece essa mensagem e não conta a vitória pra você Vou até mostrar aqui pra vocês, é esse comunicado que a Konami mandou Estamos cientes e blá 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 blá, vamos corrigir Então provavelmente ela vai tentar corrigir no domingo, não sei, até antes Então até lá a gente vai sanar esse problema aí Eu testei duas vezes, até hoje de manhã não tinha acontecido comigo Aí passou a acontecer, aí eu testei duas vezes, deu certo Pedir pra uma terceira pessoa testar também deu certo Então eu vou fazer um macetezinho pra vocês aí, pra vocês conseguirem sanar esse problema E aí você comenta aqui embaixo se deu certo, se não deu certo Lembrando, só dá certo se realmente aconteceu esse problema e apareceu esta mensagem Se a sua internet cair não vai adiantar você fazer isso Então é somente nesse caso aqui Comente aqui embaixo, manda pro seu amigo pra ele não perder mais tempo Às vezes o cara jogou uma partida lá nos 90 minutos e caiu Aí ele vai ter que jogar tudo de novo Então você economiza tempo, manda esse vídeo, deixa o like aqui embaixo Bom, é o seguinte Você vai estar jogando, quando você cair vai aparecer essa mesma bolinha girando E você vai voltar pra essa tela E aí você pode ver que não contou pontos Então o que você vai fazer? Você vai segurar o botão do seu analógico Vai fechar o aplicativo A hora que você fechar o aplicativo você abre de novo Quando você abrir o seu aplicativo ele vai mandar uma mensagem Vai aparecer uma mensagem na tela Nunca aconteceu isso nos PES anteriores Mas nesse PES está acontecendo Vai aparecer uma mensagem na tela sobre um erro de conexão Falando que você não consegue voltar pra partida Fecha essa mensagem, não dá ok Você vai vir e vai fechar o jogo novamente Você não vai abrir essa mensagem Vai fechar o jogo novamente e vai abrir Quando você abrir ele pela terceira vez Essa mensagem não vai aparecer Essa mensagem não vai aparecer E quando você entrar no lobby lá A partida vai ter contado como vitória Lembrando que isso dá certo Somente se o cara quitar, tentar derrubar, enfim Essas paradas Se a sua internet cair não vai funcionar Ou se der algum outro tipo de problema não vai funcionar Somente nesse caso Então na hora que aparecer esse erro Apareceu esse erro Você vai voltar pro lobby A hora que voltar pro lobby Você vai fechar o jogo Vai abrir ele de novo Quando aparecer a mensagem Você vai fechar o jogo de novo Reabrir o jogo E aí vai contar como vitória Beleza? Não esquece de deixar o seu like Comenta aqui se deu certo essa dica Tamo junto, valeu, é nóis